Olá, tudo bem? Eu sou o Felipe Barcelos e hoje eu vou abrir com você esse pacote aqui. Nesse pacote aqui tem um iPhone 11 Pro de 256GB que eu arrematei um leilão do eBay, mas paguei tão barato, mas tão barato. Usei uma ferramenta, eu vou falar dessa ferramenta aqui, que com essa ferramenta você não precisa ficar lá no eBay esperando o momento final para você manualmente colocar o preço final lá para você poder ganhar. Com essa ferramenta você pode dormir tranquilo e ao final, faltando poucos segundos, ela vai dar o lanço para você. Tem alguns segredinhos, mas eu vou falar para você ao final desse vídeo. Eu ia enviar esse iPhone sozinho, só que eu aproveitei e coloquei outros produtos junto para me aproveitar o frete, porque funciona mais ou menos assim. Quando você vai enviar um produto e fica, por exemplo, 1.1 libra, é cobrado o frete de 2 libras. Então, para mim, não perder e não pagar mais, eu fui colocando alguns produtos que eu já tinha comprado e já estava na Zip4Me, que é o redirecionador que eu indico, inclusive o link está aqui na descrição. Se você usar esse cupom aqui que está na tela, ACADEMIA5, você tem 5 dólares de desconto no seu primeiro envio. Então, eu coloquei alguns produtos. Aqui tem o iPhone, tem duas peças para o meu MacBook, tem o teclado dele que está um pouco defeituoso, algumas teclas eu comprei para substituir. Tem um alto-falante também, eu comprei o jogo dos dois alto-falantes, porque tem um que está estourado para a gente substituir nele também. Aproveitei e mandei mais uma capinha, mandei um relógio e mandei uma touca também da Aeropostale, que estava lá tudo para aproveitar e ainda não deu 2 libras, ficou mais ou menos 1,91 libras. Eu vou mostrar aqui já para você. Então, é isso, um iPhone que eu vou ter um lucro absurdo, vou ter um lucro enorme, porque eu consegui pagar muito barato nele e o preço dele aqui é muito alto, porque é um iPhone Pro e ele é 512 GB de memória, então tem armazenamento para caramba. Eu falei quanto? 512 GB agora. Então, vamos lá. A Zipo Forming embala tão bem embalado, que é difícil até de abrir. Eu vou ter que cortar um pedaço aqui na ponta. Queria já deixar meus parabéns aqui para a Zipo Forming, porque olha só, tudo muito bem embalado e vamos ver o que é cada coisa aqui. Aqui é uma touca da Aeropostale, olha só, ela parece de crochê. Isso aqui é uma capinha. Está vendo que essa capinha aqui está toda arriscada, porque é a capinha que estava no iPhone. Deixa eu abrir as outras coisas aqui. É o teclado que eu vou substituir do MacBook. Ele tem todos os parafusos aqui também. Aqui tem um conjunto de alto-falante. Para mim, substituindo também, tem o direito e o esquerdo. Olha só, que relógio top. Que relógio bonito, olha só. Olha no braço como que fica, muito top. Paguei baratinho nele. Aqui vamos abrir o nosso iPhone 11 Pro de 256 GB. Fiz o teste premium lá na Zipo Forming. Paguei 8 dólares e ele me retornou que está perfeitinho, que todas as funções estão muito belezinhas. Olha só, veio duas películas de brinde. E aqui está o nosso iPhone, perfeitinho. Olha só, muito bem. Cuidado, gradear com certeza. Aqui eu tenho uma sujeirinha, mas essa sujeirinha aqui é só fazer uma limpeza, porque como você pode ver no cantinho aqui da capinha, o rapaz que usava ele ou mandou a capinha, parece que não limpava. Mas é um gradear com certeza. É um iPhone 11 de 256 GB. Está ligando aqui. Não veio o carregador, não veio também o fone, porque lá dizia que não ia vir mesmo. Então está aqui, perfeitinho. Está em inglês aqui. Mas é muito bom. Como a Zipo Forming fez o teste lá, está garantido, é só vender ele aqui. Esse iPhone aqui eu vou ter de 900 mil reais de lucro nele, porque eu paguei muito barato. Então aqui o nosso iPhone. Tem um detalhe muito importante. Ele foi taxado no declarado. Você pode ver aqui no card que tem um vídeo onde eu falo dos padrões que a Receita Federal está acostumando taxar em 500 dólares os iPhones de três câmeras. Só que esse aqui eu declarei, eu já vou mostrar a declaração para você, mas eu declarei 160 dólares mais ou menos, junto com todos esses produtos e veio taxado no declarado. Veio um pouco diferente do que está o costume. Você pode olhar no vídeo. Acredito que por ter vindo bastante outros produtos, pode a Receita Federal ter caracterizado lá que realmente que eu comprei coisas para mim mesmo e não para revender, porque quando vem só um aparelho, só um produto, aí fica mais fácil a saber que é revenda. Pode ser que seja algo relacionado a isso. Eu quero fazer um convite para você agora. Eu fiz uma série aqui no YouTube, passo a passo, de três vídeos sobre como importar um iPhone dos Estados Unidos, passo a passo. Eu trouxe um iPhone 13 Mini de 256 GB, expliquei lá o porquê que eu escolhi um Mini ao invés de um 13 normal. No primeiro vídeo eu mostro lá a compra passo a passo, como que você faz para fazer essa compra nos Estados Unidos, passo a passo mesmo, conteúdo de curso você não acha em lugar nenhum. O segundo vídeo é depois que chegou lá na Zip4Me, que é a redirecionadora, que eu indico você usar, o link está aqui na descrição. Depois, como que faz para chegar lá, como que faz a declaração, como que monta o envio, como que faz o pagamento, mostrei isso. E o terceiro vídeo eu fiz é recebendo esse produto, mostrando quanto foi pago de imposto, enfim, e tudo mais. E eu quero te fazer um outro convite também. Se você quiser saber tudo sobre como importar dos Estados Unidos de forma avançada, um modo avançado mesmo, mas aprendendo de forma didática, simples, tem o link da Academia do Importador aqui na descrição também, que é o nosso curso de importação, que desde 2014 a gente vende esse curso num valor muito barato. Se você pegar o nosso curso, o valor que ele está vendendo, e o dos concorrentes vai ver que o dos concorrentes é o dobro, é três, é cinco vezes mais, porque a gente não está aqui na internet, não está aqui vendendo o curso para ganhar dinheiro. Lógico que a gente quer ganhar dinheiro, quem não quer? Mas não é esse o objetivo. Por isso, desde 2014 o curso está no mesmo valor. E tem muita gente que compra o nosso curso e fala, meu Deus, eu paguei muito mais caro do concorrente, o seu tem muito mais conteúdo, tem muito mais valor. Então, clica aí, dá uma olhadinha lá, você vai para a nossa página, é a página do curso, tem um vídeo lá, tem todos os detalhes, dá uma conhecida, tem uma garantia também, se você não gostar, a gente vai devolver o seu dinheiro. E agora eu vou mostrar algumas informações para você aqui na tela do meu computador. Vamos lá. Como você pode ver aqui, o total declarado foi de 153,67. Eu declarei aqui como um handheld device, um bonete, que é uma touca, um alto-falante para substituição, um teclado para substituição e um relógio. Foi o que eu coloquei aqui. Foi pago aqui 45 dólares de frete no total. O frete da Zip4Me foi 32,56. Esses 5 dólares aqui, como não é o meu primeiro envio, eu tive que pagar. Mas quando você for fazer o primeiro envio na Zip4Me, você não é cobrado por esse valor aqui. E esses serviços totais aqui, aqui está 8. Esse valor aqui é porque eu pedi para ele fazer um teste completo no iPhone 11 aqui para saber se realmente ele ia funcionar no Brasil, se todas as funções dele estavam ok. E beleza. Daí você pode ver aqui que foi um teclado, foi aqui o jogo de alto-falante. Aqui tem o iPhone. Aqui está o relatório deles, a foto do relatório. Não está a foto do iPhone, mas é o iPhone. Está vendo aqui? iPhone 11 Pro, 256. Aqui tem uma capinha do iPhone 13 mini e tem aqui o relógio e a touca. Então, tudo isso foi declarado 153. A gente pode ver aqui, deixa eu até dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Olha só, foi declarado 153. E aqui no frete foi declarado 13 dólares, alguma coisa, que deu mais ou menos aqui 70 reais e 97. Então, ele juntou esse 797, que é o 153 dólar, em reais dá 797, mais o frete deu 868. 60% sobre os 868 deu 520. Então, eu paguei por todos esses produtos aqui com o iPhone, mas todos esses produtos aqui, 520 reais de imposto. Essa compra aqui foi muito vantajosa. Olha só, um iPhone 11 Pro de 256 GB, foi taxado no declarado. Esses de três câmeras, como você pode ver no link que está aqui na descrição, ou no vídeo que vai estar aí no card, a receita está acostumando, é um padrãozinho, taxar mais ou menos 500 dólares um iPhone de três câmeras. Esse nosso aqui, por ser todos esses detalhes que eu citei no começo do vídeo, pode ser que isso ajudou a vir no taxado no declarado. Fora esse relógio, que foi muito, muito barato. Eu paguei um pouco mais de 100 reais nele. Dá para vender por uns trezentão, sossegado, porque é um relógio muito top, muito bonito. Fora todos esses outros produtos. Se você já chegou até aqui, eu peço que você dá uma curtida aí no vídeo, dá um like aí, porque você vai ajudar bastante o YouTube a entender que o nosso conteúdo é de qualidade. Se inscreva no canal também. Não deixe de assistir esses vídeos que estão no card aqui. Confere aí também na descrição o link da Zip4Me. Se cadastre na Nômade também, porque você vai ter o dólar mais barato do mercado. E é isso aí. O link do nosso curso está na descrição também para você aprender importação de forma avançada. Um grande abraço, né? E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto